Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçado, o resumo da história O reencontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus ia me chamar O maior troféu é saber que o dia No coragem a mestre eu irei cantar Na eternidade será só começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Mas o meu troféu será lá no céu O abraçado, o resumo da história O maior troféu é no livro da vida O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus ia me chamar O maior troféu é saber que o dia No coragem a mestre eu irei cantar Na eternidade será só começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus ia me chamar O maior troféu é saber que o dia No coragem a mestre eu irei cantar Na eternidade será só começo Na eternidade será só começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é o livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus ia me chamar O maior troféu é saber que o dia No coragem a mestre eu irei cantar Na eternidade será só começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quero estar hoje aqui Glória a Deus, aleluia Quero conhecer mais desde Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje the Business É dvinha Melhor Eu quero viver kell Quero conhecer mais desde Espírito, vem 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 Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobrevivo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobrevivo amanhecer Eu quero viver algo novo Fazendo sobrevivo amanhecer Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incerteia, incerteia, incerteia